Girl, 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 throw it up Start twerkin' like Mali Oh, yeah Twerkin' like Mali Fiz um pushzinho porque eu tava sem nada pra fazer Tamo de quarentena, né Aí eu resolvi fazer um pushzinho Lil, Lil, vem pra mim Mas no vídeo de hoje A gente vai discutir sobre o que pode vir Na nova atualização do Brawl Stars Jogando as partidinhas de Jack Que eu liberei ela Eu tô uma preguiça de jogar Brawl Stars, galera Uma preguiça, que vocês não sabem quanto é a preguiça Porque Eis que quando você Zero caminho de troféus E coloca todos os Brawl Stars Eu sou uma Jack, mas eu tô com preguiça De colocar ela aqui Eis que quando você Zero caminho de troféus E consegue uma meta O jogo só se torna Ganhar Brawler pra você Não tô falando que o jogo é ruim, mano O negócio que eu tô querendo dizer É que depois que você consegue tudo Tipo Dá muito glitch Não, eu falei errado É que tipo Fica sem nada pra você fazer Você só vai ficar abrindo caixinha E tentando ganhar Brawl Stars E chega uma hora que você É muito entediante Epa Infestação de Jack é essa Mas então Nós teremos uma atualização Em maio A segunda parte da atualização De março Vai chegar No dia 10 de abril Pra quem não sabia 10 de abril vai ter outra parte da atualização Eu não sei que dia que Eu não sei que dia que esse vídeo vai sair Talvez saia antes ou depois Depende Depende de quando eu postar Mas 10 de abril vai ter nova atualização aí Eu não sei quando é que eu vou postar aí Mas Vamos teorizar O que pode vir Na atualização De maio Porque sim Teremos a atualização em maio Em abril Só teremos a segunda parte da atualização De março Foi uma atualização bem grande Trouxe os gadgets Acho que eu vou até jogar um pouquinho de coach aqui Com o gadget dele que eu consegui Eu não curti tanto o gadget do coach Tipo Recarrega dois tiros Mas Sabe Eu não vou ficar perto desse seu gênio Que ele tá com um puxão Tipo Se ele me puxar Eu tô super Tipo Não sei Eita Me lasquei Me lasquei Me lasquei Moleque De boa De boa Vamos tá Jogando Três trocãozinhos Eu tô com muita preguiça Mesmo De jogar Da Brawl Stars Eu acho que eu não vou puxar Nessa temporada Tipo Eu vou continuar com quinze mil Troféus Porque eu acho que Colocando Três trocãozinhos Um Brawler Quinze cinquenta Eu não Eu não Abaixo Mais quinze mil Mas Eu acho que Com certeza Eu não vou puxar Na próxima temporada Eu vou ficar Parada Aí nos quinze mil Mesmo Porque dá uma preguiça Tipo Tô numa preguiça De jogar fenomenal Caiu um Franco E um Spike Mas na priorização de maio O que que eu acho Que possa vir Eu acho que não vai ter Brawler Porque A gente tá Indo na sequência Muito de Brawlers Dezembro do ano passado Tivemos dois Brawlers Que foi a Bia e a Max Tivemos o Mr. P Em janeiro Não tivemos a priorização Em março Tivemos Quer dizer Em março Tivemos a Jack E abril E abril Vamos ter O Nossa O nome dele é Complicado Sprout Então creio eu Que Na atualização de maio Não tenha Brawler Porque Tipo Contando De dezembro do ano passado Até agora Nós tivemos Cinco Brawlers Eu acho que é cinco Cinco Brawlers Bia Max Mr. P Cinco Brawlers Gente isso aí É muito tá Tipo a Supercell Só se a Supercell Fizer e cupir O jogo de Brawler Eu acho que Na atualização de maio Vai vir Brawler Quer dizer Se tiver uma atualização de maio Porque a gente Não tem certeza Ah tem que ter A tabela ali Deu errado A gente ainda não sabe Se vai ter atualização Em maio Pode ser que eles Eles não façam nada Em maio E deixam Uma grande atualização Em junho E em julho E Tipo Foi mais ou menos Que eles fizeram Agora em março Mas Eu acho que não Eu acho que vai ter Atualização em maio Porque O que vai vir em abril Não é lá Muita coisa Então Vou ficar aqui Meio escondido E Skins Com certeza Eu acho que A do Boa Demoníaco Vai entrar Na próxima atualização Porque Só entrou A Horus Boa Galera E Foram duas skins Escolhidos Pelo Supercell Make Então Creio eu Que a Boa Demoníaco Vai vir Eu queria muito A skin pra rosa Eu acho que Eles tem que fazer A skin pra rosa Creio eu Que na próxima atualização Verá um Remodelamento Da Pan Sim galera É o que todo mundo Mais fala Do Royce Tars Remodel da Pan Isso é seriamente Uma coisa que eu quero muito Porque eu vejo A Pan E ela Tá mesmo Precisando É Agora eu vou só Dar uma segurada Na bola Vou jogar aqui No cantinho Porque 17 segundos Tô ganhando Eu acho Eu Eu não acho Eu quero Que tenha Remodelamento Da Pan Porque Seria muito interessante Então teremos skins novas Creio eu Que não Não teremos Novo Brawlers Talvez teremos O segundo gadget E teremos Remodelamento Da Pan Na minha opinião Vamos abrir Essa caixinha Ver se não tem alguma coisa Vai que o vídeo Ganha né Mas não sei Vai que o vídeo Não tem alguma coisa Vamos abrir Essa caixinha Não tem o vídeo Nem Nem o vídeo Do Youtube Faz eu ganhar Alguma coisa Vamos jogar Sei lá Obo Deixa eu ver Compensa será Jogar Esse Obo Se não Vocês vão Perguntar Dessas Eu vou Se é esperdo As nubadas Que o cara Que não chega Nem perto De ser profisco Ah Eu tenho sede De poder Pra jogar Hoje Mano Tipo Eu fiquei o dia inteiro Sem entrar no Brawl Stars Hoje Hoje eu não entrei Hora nenhuma No Brawl Stars Eu tô com uma Preguiça Fenomenal De jogar o jogo Que é É incrível É incrível Vocês verem A preguiça Que eu estou De jogar o jogo Mas Vamos matar Essa diagem Não deu E galera Eu queria perguntar Uma coisa Pra vocês Aqui Rapidão Vocês gostariam Que eu gravasse Com esse campo Mostrando esse rostinho Bom Se vocês quiserem Não vai ter Porque eu nunca Vou mostrar Esse rosto lindo Pra vocês Porque principalmente Que ele é Tão lindo Feu Que o diabo Esse É sério Teve Alguns amigos Meus Que me perguntaram Por que você não usa Facecam Nos vídeos Legal Facecam Mano Ajuda muito mais Eu falei pra eles Que eu não gosto De Facecam Porque Galera Eu não curto Facecam Tipo Não tem motivo É tipo Uma comida Tipo Você não gosta De brócolis Não Tipo Podemos dizer Que você não gosta De macarrão instantâneo Mas você não tem Como explicar O porquê Que você não gosta Parece que eu pego O acessório Da Jack Mas Colocar o escudo Ah Ganhamos Ó Mapa de roubo Até rendeu Eu não tenho Motivo Pra não gostar Mas Eu não gosto De gravar com o Facecam É Na atualização de maio O que que eu creio Possa vir também Posso vir Segundo acessório Eu acho que eu já falei isso Então Olha Eu não vou falar Que não vai vir novo Brawler Porque a Supercell Ela 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 Surpreende A Supercell Surpreende Sempre que alguém fala Que não vem Brawler Ela vai olhar Mas não Mas eu acho que não Acho que não Vai vir Brawler Olha Eu não tenho skin Nesse jogo Eu não tenho Starpoint Eu comprei Essa do Codefokero Me arrependo Demais Tipo Me arrependo Muito De ter comprado Esse skin Olha Meu boom Tá quase Nível 9 Olha Esse spike Aqui Vocês gostam Do spike Procuro demais O jogo é spike Que é o meu Lendário No dia Que eu abri A caixinha Pra ver A caixinha Mudar o vídeo Vou contar a história No dia Que eu abri a caixinha Eu achei que eu vi O Leon Meu spike Nossa Dá dano demais O bichinho E essa daqui Vai ser a última Gameplay do vídeo Mas resumindo Pra quem Não Pra quem Eita Eu acho que eu morrei Eu acho que eu morrei Eu sou noob A girafa A girafa O wolf Da mãe Perdi A peça É Só girar de novo Ficou Mas Eu acho Que pode vir Segundo acessório Remodelamento Da pan É A skin Do bodemunico E novas skins É óbvio Né galera Pelo amor de deus Não tiveram novas skins Eu queria muito Que a Supercell Voltasse a fazer Aquelas skins De tipo 30 gemas Só nessa versão Porque Não sabe Tipo O evento Chuva Chuva de Moral É muito boa Galera Essa vai ser a última Gameplay do vídeo Porque aquela Eu murei Gostoso Eu não sei Quantos minutos Esse vídeo vai ficar Mas eu já vou Avisando Que Esse vídeo É só uma faladeira Minha Teorizando Sobre o negócio Tipo Fazendo a gameplay Daquela Genericona Ah Filho da manhã Tem acessório Mas não vai ajudar Tanto assim Amiga Boa Puxão Foda Os dois lados Irritar ele Eu vou irritar ele Eita Eita Parece que ela me lasca Essa briga Que eu sou eu Eu ia tentar me puxar Beleza Sobre Então Eu espero Que vocês Se curtirem o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Um vídeo Bem lixo Mesmo Porque todo vídeo Desse canal É um lixo Mas deixa o like Se inscreve E reclama Se quiser Porque os vídeos Do canal É pra você reclamar Mesmo Eu falei que é pra ser bom Deixa o like Se inscreve E falou E falou E falou